Adão, parabéns, que mulher bela, Diferente de mim, veio da sua costela. Quem sabe Elohim seja sincero, Pra dizer que ambos vivem num cativeiro. Adão, parabéns, que mulher bela, Mas vocês são reféns, Adão e Eva. Vejam nesta árvore, E a Vessabe, Comam este fruto, E conheçam a verdade. Sou a serpente que vai te convencer, Minha amada Eva. Que este fruto que você vai comer, Vai te livrar das trevas. Sou a serpente que vai te convencer, Meu pobre Adão. Que o paraíso onde você vai viver, Não passa de prisão. Que este fruto que você vai comer, Vai te livrar das trevas. Adão, parabéns, que mulher bela, Diferente de mim, veio da sua costela. Quem sabe Elohim seja sincero, Pra dizer que ambos vivem num cativeiro. Adão, parabéns, que mulher bela, Mas vocês são reféns, Adão e Eva. Adão, parabéns, que mulher bela, E a Vessabe, Comam este fruto, E conheçam a verdade. Comam este fruto, E conheçam a verdade. Sou a serpente que vai te convencer, Minha amada Eva. Que este fruto que você vai comer, Vai te livrar das trevas. Sou a serpente que vai te convencer, Meu pobre Adão. Que o paraíso onde você vai viver, Não passa de prisão. Agora que conhecem a verdade, Vamos embora pra formar humanidade. Mesmo com minhas, Funções respeitas, Vou me rastejar, Vou me envenenar, E continuar, Luciferando vidas. Luciferando vidas. Luciferando vidas, A fã me criou, Luciferando vidas, E a vé não gostou. Luciferando vidas, É por isso que eu vou, Luciferando vidas. 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 Ai, o universo lucífero, sua queda terá impacto, evoluir de um macaco, do cadiveiro, do tífero. Ai, o universo lucífero, sua queda terá impacto, evoluir de um macaco.